Peregrino nas estradas de um mundo desigual, espoliado pelo lucro e ambição do capital, do poder do latifúndio enxotado sem lugar. Noite do dia 30 de setembro de 2017, aqui detrás da Câmara, eu e o Freijo Vanduiz Moreira, nós estamos aqui dentro de uma igreja do Evangelho Quadrangular, ao lado da querida ocupação Vila da Conquista, no bairro Alto Havaí, no Ventosa, Zona Oeste e Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Nós terminamos há pouco uma extensa reunião com o povo aqui e aqui é o pastor Manuel. Pastor Manuel, primeiro, obrigado pela hospitalidade por ter acolhido a comunidade aqui e sempre manifestar apoio. Por que e para que você, pastor Manuel, aqui da igreja do Evangelho Quadrangular, apoia e acompanha a luta pela maioria da ocupação Vila da Conquista? Eu apoio esse povo porque todos nós somos dignos de morada e também deixo uma mensagem de fé para cada um deles, jamais desistir dos sonhos deles e não é o tamanho do impedimento, assim como o Davi não olhou o tamanho daquele gigante. Saul duvidou dele porque ele era jovem e não era guerreiro, mas ele foi e lutou e venceu aquele gigante. E assim como ele venceu aquele gigante, eu creio que as suas vitórias já estão vencidas, porque perante a lei eles estão pando barreira, mas há um advogado maior do que todos, que é Jesus Cristo. Ele é justo, porque a palavra de Deus fala que ele é o martelo que esmiúça a pedra e essa pedra que está no caminho de vocês, ela já está sendo esmiuçada. Obrigado, pastor Manuel. Manuel, você que é da coordenação aqui da querida ocupação Comunidade Vila da Conquista. Apresente para quem vai nos acompanhar via internet. Quando começou, como é que é, onde é que está mesmo a comunidade aqui, as principais necessidades. Boa noite, meu nome é Roseli, eu sou uma das líderes da ocupação Vila da Conquista, que fica aqui na Vila Ventosa. A gente está aqui já tem dois anos nessa ocupação, a gente está só procurando uma moradia para a gente, porque, como dizem mesmo, estar na Constituição é um direito nosso. Nós estamos numa área que era um aterro, a gente fez o serviço social do terreno e a gente ocupou essa área desde setembro de 2015. E a gente está com um problema muito grave, porque a gente está com a liminar de entregação de posse de uma empresa que não tem posse nenhuma, porque, pelo jurídico, a gente já viu que essa área que não tem dono, se tivesse, fazia o papel social delas, não deixava ser aterro. A gente teve que pagar para tirar um caminhão de lixo para a gente estar morando. E hoje, infelizmente, a gente está com essa liminar. E a gente não dorme, a ocupação fica apreensiva. Tem gente aqui que pagava aluguel, que hoje mora aqui e que tem criança e que não está dormindo. Por quê? A gente recebeu uma notícia que a gente está com os dias contados. E a gente reforce falando que a gente não vai sair, porque a gente está aqui por necessidade, não porque quer. Roseli, quantas famílias estão aqui na ocupação comunidade Vila da Conquista? Hoje são mais de 100 famílias na ocupação Vila da Conquista. Pessoas que, igual eu falei, saíram do aluguel, pessoas que moravam de favor, pessoas que não tinham lugar para ir e hoje está aqui. E já são casas construídas de alvenaria? De alvenaria e tem moradores aqui, como o nosso colega, o senhor Zé Hipólio, que tem mais de 15 anos que ele já mora aqui. A gente tem dois, mas tem gente aí que mais para baixo, chegando, entrando mais para a Vila Ventosa, que mora, tem mais de 50 anos. E como é que é mesmo a empresa que reivindicou judicialmente? Uma empresa que se diz, ser dona, que não fazia o papel social dela, que não pagava imposto, porque a gente foi atrás de tudo e não tinha nada pago. Aí depois que a gente ocupou, apareceu cinco donos. E essa empresa, Lima Drummond, alega ser dona dessa área. Ok, muito obrigado. O senhor Zé, o que é que precisa acrescentar ao que a Roseli estava colocando aqui? É, o meu nome é José Hipólito Sobrinho. Eu acrescento o seguinte, eu endosso as palavras da Roseli, e eu já moro aqui nesta vila, que agora é denominada Vila Conquista, há mais de 15 anos. Eu acho que não é justo vir aqui uma tropa de choque, derrubar as casas, sendo que tem crianças infantis, tem pessoas fugindo do aluguel, que não aguentam pagar o aluguel. Se pagar o aluguel, eles morrem de fome. Então, eu não conformo que venha aqui uma tropa de choque, cumprindo o ordem do juízo, que talvez ele não tomou conhecimento disso aqui, porque ele devia se reinterar do que vai acontecer, do que ele está assinando, mandar um oficial de justiça aqui junto com uma tropa de choque. Eu não conformo, eu não conformo. Então, são essas as minhas palavras. Se chegar aqui a tropa de choque, que quiser fazer na marra, despejar o povo, derrubar as casas, pode acontecer tragédia? Se chegar aqui a tropa de choque, junto com um oficial de justiça, amando do juízo, vai acontecer grande tragédia. Vai derramar sangue, vai morrer criança infantil e vai morrer pessoas adultas também. Obrigado, senhor José. Doutor Elcio Pacheco, você que está tendo a responsabilidade de defender juridicamente a comunidade aqui, os clamores aqui são grandes. Da perspectiva jurídica e ética, o que é que é preciso informar a sociedade e as autoridades sobre esse grave conflito de luta pela terra que acontece aqui? Eu espero que esse vídeo, esse clamor aqui, chegue aos ouvidos do presidente do Tribunal de Justiça, chegue aos ouvidos do governador e chegue aos ouvidos das demais autoridades envolvidas nesse caso. Principalmente do juiz do caso, que é da 33ª Vara Cível, da comarca de Belo Horizonte. O argumento que a autora, a empresa Lima Drummond, se utiliza para obter a liminar de reintegração de posse, não passa de pura retórica. Porque na documentação pesquisada aqui, pela comunidade, nos cartórios, essa área nunca foi aprovada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Essa comunidade está inserida no território da Vila Ventosa, que desde o início da construção de Belo Horizonte, nunca teve regularização fundiária. E a posse dessa empresa nunca foi comprovada, porque pelos depoimentos que a gente obteve aqui, e pelos fatos levantados, e pelos laudos periciais que a comunidade obteve dos arquitetos sem fronteiras, Essa área nunca teve posse da Lima Drummond, da empresa que está aqui reivindicando a posse, porque isso aqui era abandonado, e servia de refúgio de criminalidade. E, inclusive, a creche que é da Prefeitura, que está em frente a essa ocupação, Vila da Conquista, deu uma declaração escrita que apoia essa comunidade, E que desde a comunidade veio para cá, eles tiveram alívio, quando a comunidade veio para cá, a comunidade limpou o terreno, deu uma nova característica, cumpriu a função social desse terreno. Portanto, é injusta essa liminar que manda despejar essas famílias que estão reivindicando um direito consagrado, tanto na Constituição Brasileira, quanto nas Cartas Internacionais e Direitos Humanos. Doutor Elcio Pacheco, você já, recorrendo, já apresentou, na segunda instância, para o desembargador, argumentação fundamental nisso, inclusive, cadastro das famílias aqui, laudo imparcial do grupo de geólogos e arquitetos sociais, tem documentação suficiente para que o desembargador ou a Câmara, se for sensato, rever essa decisão aqui? Sem dúvida. Nós fizemos um apelo ao desembargador Nilton Teixeira de Souza, inclusive é um professor da área de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara, e eu fui aluno dele e ele se apresentava como um grande humanista, um cidadão, conhecedor das causas sociais e humanitárias, e ele tem a responsabilidade de corrigir essa injustiça, porque nós apresentamos vários laudos e o que a empresa autora afirma, que isso é uma área de risco, os geólogos, os engenheiros, os arquitetos, já demonstraram que não tem nenhum risco nessa área. Risco geológico não tem? Inclusive, nós já enfrentaram as primeiras chuvas fortes, não teve nenhuma ocorrência de dano, nenhum derramamento de barranco, nenhum deslizamento de encostas, nada, nada. Então, está comprovado que é a área que não tem nenhum risco, tanto através do laudo como no enfrentamento das primeiras chuvas. E outra questão também, foi comprovado através da perícia, nesses laudos, que essa área está inserida na comunidade ventosa, que eu volto a repetir, nunca teve regularização fundiária nessa região, na região oeste de Belo Horizonte. E, por outro lado também, a empresa que se diz possuidora dessa área não comprovou a posse. A posse está aqui com a comunidade ventosa há mais de 50 anos. Então, o desembargador Nilton Teixeira de Souza, da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem uma responsabilidade e está nas suas mãos o destino de mais de 100 famílias que ocupam essa área. Já ocupam com destinação de moradia digna, cumprindo o mandamento que está em artigo 6 da Constituição. Todos têm direito à moradia e também na Carta Internacional de Direitos Humanos. A 17ª Câmara Civil tem a responsabilidade, tem o destino dessas famílias e é para corrigir essa retórica e essa falácia da empresa que essa área aqui é de sua posse. E não é. Está comprovado nos laudos que essa posse é da comunidade ventosa. Lucas, meu irmão, você também que reforça a luta aqui. O que é preciso acrescentar ao que já foi colocado? Olha, meu nome é Lucas, eu também sou morador aqui da Vila da Conquista, situado aqui na Ventosa. Eu queria só reforçar o que a nossa líder comunitária aqui já foi falado, a Roseli, que a empresa não tem a posse do nosso terreno aqui. Eles alegam que tem, mas como já foi dito pelo nosso advogado e já foi estudado por ele, ele está embasado. Sabe que o pessoal tem a posse do lado de baixo lá, que é Barbaí. E eu gostaria de pedir para que você que está assistindo esse vídeo possa compartilhar, nos ajudar, dar forças para que eles não façam esse despejo imoral, ilegal, não desabriguem tantas e tantas famílias que nós possamos ter na nossa moradia uma moradia digna, porque aqui não tem vagabundo, aqui não tem ladrão, não tem marginal. Aqui tem mãe, pai de família, pessoas trabalhadoras que estão lutando para sair da cruz do aluguel, como o próprio Freire já disse, tentando brigar pelo que é nosso. E gostaríamos que você, que está aí ouvindo, que queira participar, fazer parte desse apoio, junto com o MLB que está nos apoiando e várias outras pessoas, venha nos ajudar, compartilhando, divulgando, fazendo o que for preciso para ajudar nessa luta nossa da moradia. E muito obrigado a todos vocês. Já não sei pra onde andar Na esperança eu me apego ao mutirão Quero ecoar um canto novo de alegria Ao gaiar daquele dia De chegada em nosso chão Com meu povo Celebrar Alvorada Minha gente Libertada Luta Alvorada 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 Obrigado.